Nossa, como ele cresceu! Mas é tão fofinho, né? Dá uma vontade de morder. Depois eu quero levar um pedaço pra casa. Ai, que foi, meu amor? Não precisa chorar. Para o bolo crescer fofinho, só usando pó royal. Nossa, como ele cresceu! Pó Royal, o segredo do melhor bolo.